Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém Onde o Espírito e a noiva dizem vem Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém Onde o Espírito e a noiva dizem vem Eis que tudo se fez novo em minha vida Tudo aquilo que era velho já passou Tô seguindo para o alvo que é Jesus Esquecendo do que para trás ficou Tá na hora de partir, seguir viagem Tudo aquele que venceu essa peleja Jesus Cristo está dizendo vinde a mim Minha querida, minha noiva, minha igreja Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém Onde o Espírito e a noiva dizem vem Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém Onde o Espírito e a noiva dizem vem Está feito! Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente Da fonte da fonte e da árvore da vida Vejo um novo céu e uma nova terra Onde a lua e o sol já não existem mais Pois quem brilha é o Deus todo poderoso E as trevas já ficaram para trás E Deus me parava os olhos todo branco A morte foi derrubada e abolida Jesus Cristo está dizendo Vem, vem, sede Venha de graça, beber da árvore da vida Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém Onde o Espírito e a noiva dizem vem Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém Onde o Espírito e a noiva dizem vem Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém Onde o Espírito e a noiva dizem vem Prepara-te, ó Israel Pra encontrar-os com teu Deus Maranata Ora vem, Senhor Jesus Onde o Espírito e a noiva dizem vem Legenda Adriana Zanotto